Olá, hoje no confessionário vou encontrar-me com um casal que se encontrou no Big Brother Famosos 1 e vivem felizes até hoje. Ela é brasileira, atriz, tem carinha de anjo, mas o diabo é que só lhe davam papéis de má. Ele dançava, cantava e apareceu neste novo milénio. Meu universo és tu. Ninguém ficou imune ao Boy Estabends, aqui comigo e consigo. O vencedor do Big Brother Famosos 1, é verdade, o Ricky e a sua amada Daniela Faria. Recordações já? Já. Já, ui, ui, ui. Portanto, vocês encontraram-se no Big Brother Famosos, nenhum vinha preparado para o amor, até vinham de experiências menos brilhantes, já estavam à espera do que dizia acontecer e aconteceu. Se tivessem, imaginem que não se tinham inscrito. Ah, vocês não se inscreveram, não tinham aceito o convite. Daniela, nunca na vida se tinha cruzado com o Ricky, o desperdício que seria. Não mesmo, não mesmo. Ele já tinha estado lá, já me conhecia, né, da televisão, mas eu nunca teria conhecido o Ricky. Mas acho que tem coisas que tem que ser. E acho que a nossa história é uma história que tinha que acontecer. Eu lembro. Eu acredito muito em Deus, você sabe, né, querida? Eu sei, claro. Então, eu acho que o convite de ter vindo já veio de Deus e a nossa relação hoje em dia. Mas ele já tinha, já se tinha encantado. Há um questionário em que ele diz que é uma das... Quem é que gostaria que estivesse na casa? Lá está o nome dela, que é uma coisa extraordinária, não é? Que eu nem sequer me lembrava, só depois de reler. Agora, não só se conheceram, como casaram, como daí nasceu um revento, o Guilherme, que nesta altura já está desta altura, já não é propriamente um bebê. A raça do tamanho do pai. Não é difícil, mas pronto. Bem, o pai é pequenino, mas uma mãe mais alta, um pai mais pequenino, mas um casal muito equilibrado. Ou estou enganada? Graças a Deus. Isso é que é essa. Mas, portanto, quando vocês... São a prova que o amor que nasce na casa não fica na casa. Porque as pessoas acham que aquela confusão toda de estão juntos, não sei quantas horas, e se é que faz o amor, as pessoas saem, são completamente diferentes, cada um vai para o seu lado. Vocês não são o único casal que continuam junto até hoje, mas são um dos bons exemplos. É. É verdade. Aqui fora tudo é diferente do que é lá e era uma coisa que a gente sempre falava. Temos que nos conhecer lá fora e ver se realmente vai dar certo, se esse amor todo que a gente sente aqui, a gente sabia, né, que não era, poderia não ser tão real, porque a gente está ali 24 sobre 24. Há uma imagem, já estou aí mais para a frente, que o Riki diz, eu ainda não acredito que estou aqui, que és tu mesmo. Mas o vosso filho já viu algumas imagens do vosso enamoramento? Sim, porque há imagens gravadas de ver o pai e a mãe. Nós recebemos algumas cassetes na época de fãs. Em VHS, mas nós ainda não. Nós não conseguimos ver e algumas coisas que víamos na internet, mas ele veio alguns aninhos depois, né, já não... É, havia muito pouco tempo. Hoje está ali e vai ter um baque, vocês também, recordarem mais, recordarem, é muito engraçado. É bom demais. É bom demais. É bom demais. É bom demais.